Olá, meu irmão, minha irmã, quinta-feira, quatro de janeiro, quinta-feira do tempo do Natal, antes da epifania do Senhor. Uma alegria estarmos juntos para a nossa humilha diária, acolhendo quem me encontra aqui pela primeira vez também, se você quiser, já aproveita, já se inscreve nesse canal aqui de evangelização, ativa o sininho, muita coisa boa acontece aqui, quem faz parte dos nossos grupos de WhatsApp e Telegram recebe muito conteúdo diariamente aqui do nosso canal do YouTube, que muita coisa aqui acontece. Você sabe que ao longo aqui do nosso vídeo, da nossa reflexão, é importante esse joinha, é importante algum comentário, isso alavanca o vídeo, é por isso que nosso canal do YouTube vai crescendo devagarzinho, a gente é 840, 850 mil pessoas já, não sei, enfim, todo dia chega gente nova, né, porque vai nos vendo nas telas, por que que vê? Porque teve like, teve comentário, então o YouTube mesmo faz a gente aparecer para as pessoas, quando você dá like, coloca comentário, a gente está evangelizando juntos. Vamos ao evangelho de hoje, João capítulo 1, versículo de 35 a 42 e diz assim, naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou, o que estáis procurando? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu, vim de ver, foram pois ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das quatro da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e ele disse, encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós precisamos apontar Jesus. O evangelho de hoje nos fala de uma tradição, de um entregar. A palavra tradição, tradere, vem de entregar na mão de outro, passar para a mão do outro. João Batista, que vai apontando Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que que vocês estão atrás de mim? Vá atrás dele. Aí dois vão, já vai buscar mais um, né? Jesus que precisa ser mostrado, apontado, né? Jesus que nos convida. Vim de ver. Você quer conhecer Jesus? Então venha ver, venha conhecer. E aí diz o evangelho, foram, pois, ver onde ele, Jesus, morava e nesse dia permaneceram com ele. Ah, era umas quatro da tarde. Foi tão marcante que São João lembra. Foi quatro da tarde. Veja, Jesus diz assim, o que está procurando? Isso é uma pergunta para a existência, né? A procura, a busca. O que estamos procurando? E meu irmão, minha irmã, a gente pode encontrar muitas coisas. A gente não encontrar Jesus, a gente não encontrou nada ainda. E enquanto não se encontra Jesus, tudo que foi encontrado não responde nem preenche, mais faz pergunta do que outra coisa. O que vocês estão procurando? Aí eles vão falar assim, Senhor, onde você mora? Porque a casa é o lugar da intimidade, né? Da identidade. Mas aí Jesus vai dizer pra eles, ah, eu disse pra você e pra mim. Vim de ver. Foram, pois, ver onde Jesus morava e permaneceram ali aquele dia com ele. Gastaram tempo com Jesus. Meus queridos, 2024 é o começo. Nós precisamos gastar tempo com Jesus todos os dias. Venha ver. Venha ficar comigo um pouco. Porque daí quando você sai desse encontro com Jesus, a gente sai igual o André, né? André saiu, já foi buscar o Pedro. Pedro do céu tem uma coisa pra te contar. Rapaz, ah, encontramos o Cristo. Quem fica com Jesus tem boas notícias pra dar, tem boas palavras pra dividir. Mas primeiro, ó, venha ver. Foram e permaneceram. Gente, nós estamos falando aqui de tempo. Como usamos o tempo? Quanto tempo temos pra Jesus? Eu não quero escandalizar você. Mas você não vai crescer na fé só com uma missa de domingo. Isso é o mínimo, é pecado mortal não ir. É que eu tô na praia, aí tem igreja. Cria juízo. Mas meus queridos, nós precisamos ir ver Jesus. Ir ver na oração, ir ver na intimidade, ir ver a partir da palavra. Às vezes a gente vai até Deus só a partir de nós mesmo. Eu quero, eu tô com medo, eu tô com dor, socorro sem horror. Veja, tudo isso faz parte da vida devocional. Aqui nosso canal do YouTube tem muitas devoções também. Novenas, vez em quando a gente sobe algumas, né? Hoje é quinta-feira, dia de rezar o terço meditando os mistérios luminosos. Tá aí na descrição do vídeo, vai ser mandado lá nos grupos de WhatsApp. Ou você digita aí Padre Mário, mistérios luminosos, terço, mistério luminoso. As devoções, elas fazem parte. Mas a gente não pode rezar só a partir de nós. A gente precisa rezar a partir da palavra. Vem ver, fica comigo, me escuta. E isso custa o quê? Custa tempo. Custa desprendimento. Sabe, a gente conseguir heroicamente fazer silêncio diante de Deus. Eu fico assim, né? Muito feliz por tudo que Deus faz nos corações através desse nosso canal do YouTube, dessa homilia diária. E confesso que às vezes eu fico até impressionado. Mas tem um fruto muito maior ainda, que é ir ver e permanecer com Jesus algum período de tempo, diariamente, sozinho, de olho fechado. E aí sim, não é excluir a homilia. Não é excluir o terço da sua vida. É pegar isso que estamos meditando aqui, ó, e levar lá pro teu silêncio. Vai lá roer esse osso. Sabe? Já viu o cachorro? Você joga um pedaço de carne pra ele, ele come, ele não desfaz do osso. Não, ele passa o dia inteiro roendo um osso. A meditação é isso. A gente precisa passar o dia inteiro. E vez em quando, como um cachorrinho vai lá e, opa, meu ossinho, e gasta cinco minutinhos com o osso, a gente, ao longo desse dia, a gente precisa ir pro silêncio. Oração individual, sozinha. E que seja uma oração onde não seja um lugar onde eu vou a partir de mim mesmo, eu quero, eu preciso, eu tô com medo, eu não aguento mais. Não. A partir dele mesmo. Vem me ver. Na palavra a gente vê, né? E a gente pode permanecer com o Senhor. Então, queridos, rezemos. Nós precisamos ter vida de oração. Quem tem vida de oração se transforma num André. e André conduziu Simão a Jesus. Olha que lindo. E Simão vai ser Pedro e Pedro vai ser muito maior que o André. Quem é mais famoso? André ou Pedro? Pedro. Quem virou pra Pedro? O André ficou até pra trás. Mas foi André quem conduziu. Acho que André olhava pra Pedro, né? Tipo lá no dia do Pentecoste, são Pedro pregando, corando, convertendo cinco mil numa pancada só, curando aleijado, só com a sombra. Acho que André olhava. Ai, não fosse eu. Foi eu que levei. Ele é menino bom. É eu que descobri ele. A honra de André, né? A alegria de André de ter levado Pedro. Por que que levou Pedro? E por que que levou Pedro pra Jesus e não pro mau caminho? Porque tinha estado com Jesus. Meus irmãos, a gente precisa estar com Jesus. Tem tanta gente precisando da gente. Melhor. Tem tanta gente precisando de Jesus através da gente. Nós precisamos estar com Jesus. Tempo de espreendimento diariamente. Não só pra falar pra Deus o que eu quero, o que eu tenho medo e o que me dói. Mas para vê-lo, ouvi-lo e corresponder e ter algo de bom a dar ao mundo. Sabe? Por palavras, por atitudes e por gestos. E nós temos o nosso diário espiritual, que tantos de vocês partilham, mandam testemunho, né? O crescimento que é na vida, nas concretudes da vida mesmo. Lá, aquilo lá não é um curso de teologia, não sou um professor, não é isso. Mas é uma caminhada de fé. Eu louvo a Deus por tanta cura, por tanta libertação, por tanto amadurecimento, por tantas pessoas que hoje são frutíferas pra si mesmos, pra suas famílias, pra suas comunidades, no seu ambiente de trabalho. Pessoas que estão se tornando evangelizadoras, porque fazem um diário espiritual. Se você não conhece, vai lá conhecer, tá no nosso site. Se dedique um pouquinho mais à palavra. Querido, eu não tenho dúvida que André era um cara extraordinário. Mas o extraordinário precisa viver uma experiência com Jesus. Senão, quando muito, ele era um bom exemplo pra Pedro e ia ficar batendo boca com ele. André, depois que ficou um tempinho com Jesus e se desprendeu de tudo pra ir ver Jesus agora. Agora é o meu momento de oração. Agora é o meu momento com ele. André conseguiu achar e trazer pra nós um Pedro. Tem muita gente precisando de Jesus através de nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.